Fala rapaziada do YouTube, aqui quem tá chegando é eu mesmo, Alisson Silva Game Express, com mais um vídeo no canal. E hoje eu tô chegando aí, você que não é inscrito já se inscreve no canal, chegou esse evento novo na Booyah, você que não segue, segue eu na Booyah, vai tá o link, eu faço live todos os dias na Booyah, no sábado e domingo. E tem esses prêmios aí, assistir, e eu tô com a calça aqui, e lembrando que chegou hoje, camiseta de time, se você não pegou a camiseta de time, é sua chance agora. Tem esse evento que só vai até hoje, esse evento aqui, e a loja misteriosa que vai até no dia 30. Então aproveita rapaziada, já forma diamante no lobby, você que não tem condição de carregar diamante, ajunta muito desse token aqui ó, só você jogar o modo Conta Squad, e vai ajuntando o máximo que você conseguir. Vai até no dia 30, é, pra pegar esse token aqui, então tem bastante dias aí, tropa. E aqui é o último dia pra trocar, ó, dia 21 de 5 de 1, é, 2021, dia 5 de 1, às 4 da manhã, até as 4 da manhã aí, nesse evento aí, tropa. E é isso, vai formando diamante, e vou mostrar aqui, a gente pegou dois passes já, já tamo com dois passes aí, tropa. Dois passes de elite, e mostrar os itens que a gente já mostrou no vídeo antes, a gente pegou o passe, pegamos essa calça aí, pegamos o ouro também. E aqui, como é que tá a nossa conta aí, tá, tá o básico aí, tropa, vou tá mostrando. E hoje, como vocês viram no título, eu vou tá mostrando, é, a minha conta de novo. Parte 2, como é que ela tá. Rapaziada, eu não vou mostrar personagem feminino, só vou mostrar por aqui, assim ó. Eu vou mostrar personagens feminino, só masculino, beleza. E é isso. Tem um Dinho aqui. Personagens eu tenho esse. E é isso, os personagens que eu tenho. Armas eu vou mostrar também. Tem uma K, evolutiva. Tem uma SVD, tropa. Tem uma SVD, tem um X-1008, tem um parafal, MP40 evolutiva. Não tem um punho, tropa, mas a gente vai buscar esse punho aí. Pra primeiro punho da nossa conta. E é isso, seus tropas. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É, deixa o like, se inscreva no canal. E lembrando que amanhã chega, meia-noite na verdade, hoje, é, chega a recarga da camiseta de time. Recarregando um diamante você vai ter uma caixa, caixa de, de sapato e recarregando, é, recarregando esse aqui, ó. De diamante, R$21. Você vai estar pegando duas caixas de bola, bola na rede A e bola na rede B com as camisetas de time. E é isso, tropa. Se inscreve no canal, se você que não é inscrito. Deixa o like e tamo junto. Falou é nice. E tchau.